Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada. Galerinha, hoje aqui nosso segundo episódio aqui da nossa série de Rumo ao Estrelato. Antes de mais nada, queria pedir pra vocês, se for possível, deixe aquele like maroto, compartilhem o vídeo aí, porque das nossas séries aqui, o que menos dá público, visualização e like são aqui a de Rumo ao Estrelato e nós queremos muito continuar. Então compartilha aí com seus amigos que gostam de Rumo ao Estrelato, quem gostar aí que vocês sabem, compartilha esse vídeo pra dar essa moral, deixa o like também que ajuda demais. Tá chegando hoje aqui no canal, tá conhecendo agora, temos Master League, Rumo ao Estrelato, MyClub, lives, falar nisso hoje, é umas 7h45, 7h30 da noite aí, live aqui no canal, jogando competições online, beleza? Então, se inscreva aí, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolações. No primeiro episódio, fomos campeões aqui do campeonato de pré-temporada. Nosso menino Darlan Ramos aqui, jogou muito bem os três jogos. Agora nós vamos aqui pra... Qual o campeonato agora? Deixa eu ver... Informação da competição... Vamos avançar tempo pra gente ver. Próxima partida, eu quero saber o que é, mano. Porque eu não manjo muito informações das competições que entrou aqui. Vamos lá, noveleiro. Copa do Brasil. Então, agora eu acho que é a Copa do Brasil. Vamos lá, eu acho que essa aqui agora é a Copa do Brasil, vamos ver aqui o que é. Pediram aí, muitos de vocês pediram pra mudar o corte do cabelo do nosso jogador, que ia ficar parecido com a gente, nós mudamos. Então é Paraná Esporte, é Copa do Brasil mesmo ali, Copa do Brasil. Vamos ver se a gente tá de titular. Estamos ali, nosso menino Darlan Ramos ali no ataque ali, fazendo ataque com Carlos e Silvinho. Então, parai de enrolação e vamos pra partida, galera. É, galera, primeiro jogo aqui. Nós estamos jogando em casa, né? Copa do Brasil, primeiro jogo em casa. Vamos ver se a gente consegue aí a classificação. Esse menino ali, ajeitamos o cabelinho. Temos o cabelo assim, parecido com o nosso. Quando estávamos aqui começando o Romo Estelato, não mexemos no cabelo dele. Mas agora já mexemos. Vamos lá tentar buscar essa vitória dentro de casa, que é muito importante. E rolou o melão, galera. Passou o Silvinho, passou o Silvinho. Vai, garoto. Tocou pro nosso menino batão. Nossa, mano, a bola vai sair pela lateral. Boa. Linda a bola. Tá não. Chegou aqui na área. Faz. Merda. Vamos. Guardou. O menino tá aqui. Boa, mandou. Boa. Muito bom, muito bom. Muito bom. Linda a tabela. Boa, Silvinho. Boa. Seis chances ali. Acho que é o Magrão que tá no gol, né? Um, galera. Boa. Isso, o menino começou bem aí na... Já fez o primeiro. Boa. Vamos lá. Manter o foco. Manter o foco. Nada ganho. Isso, o menino já tá cansado. É porque a gente corre muito. Eu tento até não ficar correndo muito. Ele, olha só, lançamento perigoso. Saiu com bola e tudo. Tentamos até não correr muito. Mas quando o jogo tá assim, que só dá o nosso time, os atacantes têm que correr, né? Têm que se movimentar. Não conseguimos ganhar aí no alto. Linda a bola. Chega alguém. Bolão. Aparece alguém. Vem. Faz. Faz. Nossa, boa, Carlos. Boa, boa, boa. Vamos lá. Primeiro tempo. 1x0 o Paraná. Tentar fazer. O único chute a gol ali que foi certo no gol foi o nosso, que foi gol. Pode ver que o Sport nem atacar, atacou. Mas vamos lá, galera. É isso aí. Vamos pro segundo tempo. Rolou o melão aqui pro segundo tempo. De 1x0 o Paraná. 0x0 o Sport. Vem, Silvinho. Vamos pro jogo, Silvinho. Tentou ali por entre os adversários. Ah! Vamos. É nosso. Linda a bola, tá não? Boa. Tá só, meu garoto. Tá só, meu garoto. Ah! Caraca, demos mole. Nosso menino deu mole, deu mole. E o que ele vai fazer? Não nos tirou. Faz! Vamos lá. 86. Últimos lances do jogo. Não vamos tomar o gol agora, não. Ah, não. Vamos, 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 vamos. 88. Vamos, soma você. Soma você, meus... Boa! Escanteio, mano. Escanteio, mano. Vamos voltar aqui, mano. Saiu Carlos entre o Thiago Santos. Vem aqui pra área, mano. Não para, não. Vou ficar aqui no rebote. Isso! Vamos, calma. O juiz deu o quanto já cresce? Dois. Dá pra mais um ataque. Aqui, lança. Linda bola. Vamos, vamos, vamos. Acabou, juizão. Acabou. Fim do primeiro jogo. 1x0 pra gente. Qualquer empate lá na casa do esporte é nosso. Tá bom. Fizemos nosso papel de casa. Agora, eu não sei se aqui conta gol fora de casa. Se não conta... Conta? Não sei. Não sei se conta. Mas vamos lá. Vamos lá. Cadê Paraná? A gente ainda tá ali nos primeiros jogos ali. Se a gente passar, a gente pega o Cruzeiro. Vamos aí. Segundo jogo. Estamos entre os titulares. Vitória na primeira partida da Copa do Brasil. Primeiro Paraná. Venceu a partida de ida e está com a vantagem para a partida de volta. Isso aí. Vamos lá. Não é uma bela vantagem, mas o empate já é alguma coisa, né? O ataque continua o mesmo. Então é isso aí. Vamos pro jogo, galera. É, galera. Estamos aqui com o segundo jogo. Aqui está a Escorpião lotada. Casa do Esporte. Lotadíssimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Concentrar aqui. Buscar essa classificação. Não definiu nada na briga entre esses dois times. É só a festa da torcida, mano. Nossa torcida também marca a presença. Vamos lá. Vamos lá. Concentração. A vantagem é nossa. E rolou o melão. Estamos com o nosso segundo uniforme. E vamos pra cima deles. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Pega na área. Pega na área, mano. Pega na área. Pega na área. Boa, goleirão. Boa. Esporte vem pra cima. É só a pressão. Cabeciou. Pra fora. Tenso. Ele tá tenso. Vamos. Ai. Tira! Tira! É, galera. Um a um, né? Na soma dos placares aí. Um a um. Uma pressão do caramba do time do esporte. Uma hora. Acabar acontecendo. Mas bora. Vambora. Toca aqui, corno. Isso! Aqui. Nossa. Tá tipo o gol daí mesmo. Ah! Isso é nossa. O cara fez tudo direitinho pra não ficar em pedido. Vamos, vamos, vamos. Tá não? Tá não? Tá não? Até a gente tá voltando aqui pra ajudar na marcação. Meu Deus, mano. Que pressão e fim do primeiro tempo. Por enquanto, não sei se vai direto pros pênaltis e acabar assim. Não sei se tem prorrogação. Mas vamos lá, galera. Vamos pro segundo tempo e tentar pelo menos um gol aí pra buscar a classificação. Vamos nessa. Vamos lá. Rolou o melão pro segundo tempo. 1 pro esporte, 0 pro Paraná. Calma. Toca aqui. Isso. Vai. Por cima. Era por cima. Tá bom. Ele não vai fazer merda aí não, mano. Olha só. Olha só. Os caras tão querendo perder o jogo, mano. Boa. Tô voltando aqui pra ajudar, mano. Porque tava uma pressão do cacete. Tô correndo igual um doido em campo. Isso. Que lençol. Que lençol. Cadê? Vem comigo. Vem com o menino. Toca atrás. Isso. Olha só. Essa merda daí mesmo, mano. Isso. Só dá. Esporte. Isso. Só dá. Esporte. Vamos ver aí, cara. Tomara que ele não perca, né? A gente estava ajudando até na marcação também. Olha só, último minuto de jogo. Olha só. Fim. E aí é o que agora? É pênalti ou prorrogação, mano? Prorrogação, mano. Vamos ver que bicho vai dar. E com este resultado, provocação. E já estamos de volta com a bola em jogo. Eita, aí até que enfim deu uma falta, mano. Até que enfim deu uma falta. A defesa tira o perigo dali. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Não conseguiu jogar bem. Por cima da marcação. O time está fazendo agora a sua última fita de pisar. Olha, galera. Estou sem para a gente conseguir fazer um golzinho aí, mano. Vamo. 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 Vamo para o segundo tempo lá. Vamo embora. Guardar aí, mano. Não tem prorrogação, sem grana, sem cansaço, sem superação. É tudo isso e muito mais que a gente vai ter. Vai, Silvinho. Vai para cima dele, Silvinho. Isso. Cruza na área. Estamos de volta. Bola rolando. Se um dos times marcar agora... Eita, Ferro. Olha só, mano. Isso. Tirar tudo daí, mano. Ah, não! Como é que pode? Primeiro jogo, o time joga pra caramba. Massacra. Ganha de 1x0 sem dar chance não para o adversário. No segundo jogo é massacrado. Já era. Vai para cima, mano. Pô, vai para cima. Perdendo o jogo, vai... Volta o jogo com o goleiro. Aquele primeiro jogo não serviu de nada. Porque essa derrota no jogo de hoje acabou com todas as esperanças que tinham sido conquistadas. Também o técnico nos tirou. Não sei porquê, mas... Tá bom aí. Fomos eliminados da Copa do Brasil. Demos mole, mano. Demos mole. Infelizmente não foi dessa vez, galera. Agora é focar no campeonato brasileiro. Né? O dia de janela de transferência. Ninguém vai querer a gente, né? Só na próxima mesmo. Ó, estamos em uma transição. Darlan Ramos de Paraná fez o seguinte comentário na coletiva para o jogo. Foi uma pena. Mas nosso time ainda está em processo de transição. Vamos voltar com tudo para a próxima partida. É... Então... Vou avançar logo o tempo aqui. Só para a gente ver quem a gente enfrenta de cara na estreia do campeonato brasileiro. Então, galera. É isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like maroto. Se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Compartilhe o vídeo também para dar aquela moral. Beleza, galera? Então, é isso aí. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui!